ai 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 salve tropa começando aqui mais um vídeo mano primeiramente feliz halloween aí para todo mundo essa semana vai sair muito vídeo especial halloween então é isso tropa mano eu fiquei sabendo de um relato e tem que tá tendo um um lobisomem a solta aí e eu já to indo atras dele eu quero ver se esse relato é verdadeiro ou não tá ligado mano você sai daquele tipo é muito grande tá ligado mano e eu já to aqui meio tenso tá ligado que eu não sei se é verdade ou se não é dai bora lá que se for verdade eu vou mostrar tudo aqui para vocês meu tropa já to nervoso aqui viu já to nervoso que eu não sei se é verdade ou se é mentira tá ligado mano sério será que se esse negócio for verdade eu to muito ferrado mas eu to muito ferrado se esse negócio for verdade mano deixa eu lembrar por aqui eu acho que é lá do lado de fora família é lá do lado desse lado de fora aqui mano do céu mano eu to muito nervoso tropa eu to muito nervoso mano e hoje é louche é o atrapa mano até agora não encontramos nada né mãe mano que que aquilo ali tropa o que que é aquilo é e e e e e é e 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 ele tá me seguindo, vai ele lá tropa, vai ele lá mano, vai meter o pé, vai meter o pé família, mano sem que negócio feio tropa, mano ele é muito feio família, mano do céu, bora, bora, bora vazar, bora vazar, pelo amor de deus que negócio feio família, mano tá tudo tremendo aqui família, tem um negócio que vem dirigir direito, bora bora meu deus, xiii, família, mano do céu, o carro empacou, olha agora, meu deus, o que é que eu vou fazer o carro empacou, xiii, não vai pra frente, não vai pra trás, meu deus, deixa eu ver se eu vou aumentar essas bolas aqui, deixa eu ver se faz alguma coisa, bora, 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 xiii, não tem jeito, não tem jeito, vou ter que ir a pé mano do céu, mano do céu, mano do céu, mano do céu, mano, olha onde ele já tá na caixa ele tá me seguindo tropa, ele tá me seguindo, mano do céu, mano ele tá me seguindo, xiii, meu deus, o que é que eu vou fazer, mano o que é que eu vou fazer agora tropa, meu deus do céu, ele tá me seguindo eu vou ficar escondendo aqui debaixo, véi, quero nem saber, eu vou ficar escondendo aqui debaixo, e seja o que deus quiser, já é, meu deus do céu, mas não vou ficar aqui de escondido